O Laudemio é um instituto muito antigo, um instituto do século XIX, ainda na primeira metade do século XIX ele foi estabelecido de uma forma que ele significa, em tempos atuais, uma cobrança da taxa de transferência de um imóvel, e no caso específico nosso aqui, porque também há outros casos, mas no caso específico nosso aqui, dos terrenos de marinha, que são terrenos que fazem parte do patrimônio da União Federal, estes terrenos, quando você tem um apartamento, quando você tem uma casa que se encontra em terreno de marinha, você vai vender esta casa, vai vender essa propriedade, esta propriedade, o terreno é da União Federal, e a casa, o lugar onde você habita, o quarto, a sala, a construção que foi feita, aí sim ela é de sua propriedade, mas o fato é que o Laudemio é uma taxa cobrada para a transferência, então cobra-se sobre a transferência 5% do valor do imóvel, então isso é o Laudemio. O aforamento é uma categoria, são duas categorias, o aforamento ou a taxa de ocupação, regime de ocupação ou o regime de aforamento, então o foro, que é o que se paga quando o regime em que o imóvel se encontra for, o do aforamento, então você tem 0,6% do valor do imóvel. E esta condição é uma condição adquirida na formalização, digamos assim, de uma... em que a União Federal e o dono do imóvel dividem. A União Federal tem 17% do valor desse terreno e o proprietário tem 83% desse terreno, então chega-se a esse valor, a essa alíquota de 0,6%. A taxa de ocupação já é diferente, 100% do imóvel, 100% do terreno é de propriedade da União, então o ocupante deste terreno, ele paga para a União Federal um valor que varia entre 2% e 5%. Então, nesta... e são valores altos para você fazer um pagamento anual, não é uma coisa assim de uma vez só. Nós não estamos falando apenas dos apartamentos, principalmente dos apartamentos na Orla. A medida foi criada em 1831, a medida desses terrenos de marinho. Ela era de 33 braças caveiras, que faz essa equivalência aos 33 metros a partir do início da pré-amar de 1831. Porque quando um navio daquela época atirava uma bala de canhão, essa bala de canhão tinha um alcance de até essas 33 braças caveiras. E aí E aí E aí E aí E aí